Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta terça-feira, dia 21 de fevereiro Levando para vocês os seguintes destaques Desmatamento ilegal e agricultura aceleram turbidez das águas de rios de Bonito Gripe aviária é ameaça para mercado de mais de quase 2 bilhões em Mato Grosso do Sul A NTT marca audiência para discutir relicitação da BR-163 Colheita de soja atinge 21% da área no Brasil e segue com atraso Trades quer criar empresa no Brasil para agilizar transporte de grãos E a Bayer terá que depositar 1 bilhão e 300 milhões em juízo para produtores Divulgou a Aprosoja Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje Confira! Terça-feira de sol com nuvens em dourados e região Pode chover rápido durante o dia e a noite A temperatura máxima não passa de 28 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam com os seguintes preços nas últimas cotações O Frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265,00 Pela rouba do boi gordo e R$ 245,00 na vaca gorda, preços à vista Em dourados no disponível, saca de milha a R$ 73,00 E a de soja R$ 155,00 informou a AgroADL Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado As exportações do agronegócio atingiram 10 bilhões 230 milhões de dólares em janeiro deste ano Alta de 16,5% em relação ao mesmo mês do ano passado De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária É o primeiro ano em que o valor das exportações do setor Ultrapassa os 10 bilhões de dólares para os meses de janeiro Com essa cifra, as vendas externas do agronegócio representaram 44,4% do valor total exportado pelo Brasil O valor recorde ocorreu devido ao aumento nos preços médios de exportação, mais 10,5% E da quantidade embarcada, mais 5,5% O desmatamento ilegal, seja para manejo de estradas vicinais ou para a expansão da agricultura É apontado como um dos responsáveis pelo turvamento dos rios de Bonito, como o Formoso Conforme o Núcleo de Geoprocessamento e Sensoreamento Remoto do Ministério Público do Estado Somente em 2022 foram 75 hectares desmatados de forma irregular em 12 propriedades Já em 2021 foram 294 hectares em 31 fazendas Estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Pelo IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, Embrapa Pantanal e a University College de Londres Expõem a evolução do rio em 10 anos Resultados mostram que a soja passou de 4% da bacia hidrográfica em 2010 Para 23% em 2020 Expandindo-se principalmente sobre pastagens e vegetação nativa Diz trecho da pesquisa publicada na revista científica Tropical Conservation Science Outra parte da publicação destaca Também mostramos que, embora a plantação de soja tenha se expandido rapidamente Entre 2014 e 2016, ela desempenhou um papel significativo no aumento do número de dias Em que a água do Rio da Prata foi classificada como muito turva E produtores rurais, autoridades e a Câmara Técnica de Conservação do Sol e da Água De Bonito, Jardim, Bodoquene e Miranda Fizeram uma reunião online extraordinária na sexta-feira Para tratar do monitoramento dos rios daquela região Com o objetivo de identificar eventuais pontos de turbidez e suas possíveis causas Já estão abertas as inscrições gratuitamente para a 15ª DINAPEC A Dinâmica Agropecuária Que acontece nos dias 22 e 23 de março Na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande Em formato 100% presencial O evento inaugura um novo formato, mais interativo A fim de estimular a aproximação entre visitantes e palestrantes E fortalecer a troca de experiências A feira de tecnologias traz as mais recentes soluções tecnológicas da Embrapa Em parceria com diversas instituições Nesses 15 anos de DINAPEC, a proposta adaptou-se à realidade do produtor rural e ao mercado Em edições passadas, houve a realização de capacitações, minicursos, clínicas tecnológicas Entre outras ações e focos variados Como o programa para a redução da emissão de gases do efeito estufa na agricultura E tecnologias para a agricultura familiar O setor da avicultura aqui no Estado foi responsável em 2022 Por movimentar mais de R$ 1,7 bilhão em exportações E a cadeia produtiva emprega em torno de 50 mil pessoas diretamente Por conta dessa conjuntura, o risco da gripe aviar e entrar no Brasil por Mato Grosso do Sul Gera um alerta econômico e social Desde quinta-feira passada, uma força-tarefa foi montada na fronteira do Brasil com a Bolívia Para tentar bloquear o risco da doença chegar ao país Caso seja identificada no território, a provável determinação é o abate de toda a produção As equipes de monitoramento da IAGRO devem permanecer em esquema de reforço até abril Pelo menos, ou seguir enquanto o país vizinho não divulgar a eliminação da CEPA H5N1 E tem se mostrado mais letal às aves na Bolívia No dia 22 de março, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT Vai realizar uma audiência pública para discutir a relicitação para melhorias na BR-163 Trecho da Rota do Pantanal O objetivo da audiência é colher contribuições da sociedade Em relação à concessão do lote rodoviário composto pela rodovia BR-163 Do entroncamento com a BR-262 em Campo Grande Até a divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso No fim da ponte do Rio Correntes O trecho em questão foi denominado de Rota do Pantanal Com extensão total de 379 quilômetros Segundo informações da ANTT Entre as melhorias previstas estão a duplicação de 67 quilômetros 84 quilômetros de faixas adicionais 2,5 quilômetros de vias marginais Implantação de travessias urbanas E diversos dispositivos de segurança apresentados no projeto A colheita de soja atingiu 20,9% da área cultivada E nesta safra, diante de 14,8% na semana anterior Informou a consultoria Safras e Mercado na sexta-feira Mantendo um atraso em relação aos anos anteriores No mesmo período da safra passada A colheita estava em 32,9% E a média histórica para o período é de 23,4% Mostraram os dados As tradings ADM, Amagi, Bung, Cargill e Luiz Dreyfus Entraram com um pedido de aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD Do Ministério da Justiça Para a criação de uma joint venture de transporte rodoviário Com o intuito de facilitar o escoamento de grãos durante a safra brasileira Conforme nota conjunta das empresas divulgado na sexta-feira Após a aprovação, a companhia que será criada Prestará serviços de transporte rodoviário autônomo Para atender principalmente essas cinco tradings participantes da nova empresa conjunta Cada uma das tradings terá participação igualitária de 20% na nova empresa Cujo nome ainda não foi anunciado Produtores de soja brasileiros conseguiram no dia 13 Importante vitória no Supremo Tribunal Federal, o STF Por meio de decisão proferida pelo ministro Nunes Mark Foi determinado que os royalties cobrados pela Monsanto Empresa adquirida pela Bayer Sobre a tecnologia intacta RR2 Pro Por meio da patente de invenção Devem ser devolvidos ao produtor rural a partir de 2018 Data de expiração do prazo desta patente Esse valor representa aproximadamente R$ 1,3 bilhão E deverá ser depositado em juízo O referido processo decorre de uma ação judicial movida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso Apro Soja na Justiça Estadual Questionando a cobrança de royalties sobre a tecnologia intacta RR2 Pro Sob o argumento de que o parágrafo único do artigo 440 da Lei de Propriedade Industrial E se estende o prazo de vigência patentário no Brasil para o prazo superior a 20 anos Seria inconstitucional Com base nisso, requereu a abstenção da cobrança a partir da data do vencimento da patente E a devolução de valores cobrados após o prazo de 20 anos Uma equipe de policiais militares ambientais de Corumbá Autuou no sábado um homem de 45 anos Por construções ilegais na área protegida de matas ciliares do Rio Paraguai A PMA realizava fiscalização fluvial no Rio Paraguai A 30 quilômetros de Corumbá E localizou a construção de um mangueiro Cercado de arame liso e madeira de eucalipto Além de um embarcadouro de gado para o rio Sem licença ambiental obrigatória Fui o Tom Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo 3421 7700 Wilton Pneires Especialistas em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Oposição diz que novo reajuste do mínimo está aquém do valor prometido na campanha Enviada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro A medida provisória 1143 de 2022 Reajustou em 5,81% o salário mínimo para R$ 1.302 Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o piso será de R$ 1.320 A partir de maio e acrescentou que vai retomar a política nacional de valorização do salário mínimo A regra que deixou de vigorar nos últimos anos determinava que o aumento do piso Deveria considerar o crescimento econômico além da inflação do último período Lula também confirmou uma revisão da tabela do imposto de renda O que não acontece desde 2015 Segundo ele, deixará de pagar o tributo sobre o salário Quem recebe até R$ 2.640 por mês Hoje a isenção é de R$ 1.903,98 O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina Avalia que o novo aumento do salário mínimo E da revisão do imposto de renda está aquém do que o anunciado pelo novo governo Na campanha eleitoral Um governo que durante as eleições falou que se preocupa com o social Que falava em distribuição de picantes Que falava em isenção de imposto de renda Dá um aumento de R$ 18,00 no salário E ainda está atacando a autonomia do Banco Central Querendo que se reduza juros na canetada Que vai acarretar ainda mais Esvaziamento do poder de compra Nós estamos claramente indo na direção errada Ao citar o atual cenário econômico desfavorável O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco Se disse confiante em que os reajustes serão maiores nos próximos anos de governo Foram compromissos que o presidente assumiu Durante a campanha eleitoral Ainda não é o que nós gostaríamos de fazer Certamente nos próximos anos a correção do salário mínimo será maior As faixas de isenção para o imposto de renda também vão se ampliar E eu acredito que até o final do governo Todos esses compromissos serão devidamente respeitados e cumpridos A medida provisória do salário mínimo deverá ser alterada Durante a votação no Congresso Nacional Para o pagamento do valor maior a partir de maio A equipe econômica estima uma despesa extra De 5 bilhões e 600 milhões de reais Nos cofres da Previdência Social Da Rádio Senado, Erika Christian Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia lancer Obrigado.